Após receber uma denúncia, a polícia militar abordou um homem que trabalha em uma das barraquinhas da antiga rodoviária de Tubarão. Na operação, foi encontrado no interior do veículo do acusado de 38 anos um revólver calibre .32, munições e medicamentos de venda proibida. Ele foi encaminhado para a central de polícia e os objetos apreendidos.